Bom dia, meu povo. Já amanheceu, né? Ainda tô deitado ainda. E vocês, como é que estão por aí? Pois é. Tão bom dormir, gente. Uma delícia. Minha noite foi mais ou menos. Dormi, mas acordei, acho que eram umas quatro e pouca da manhã. E agora eu tô, acho que eu vou me arrumar, me preparar, né? Tomar um café. Cafézinho bem gostoso, bem quentinho, né? O sol aqui ainda não apareceu aqui ainda, mas daqui a pouco ele aparece. Ai, gente. Não sei se eu durmo mais um pouquinho, não sei se eu levanto. Vou pensar o que fazer na vida hoje. Tem muita coisa pra eu fazer hoje. Tem que levantar, tomar um banho, despertar, né? Porque hoje is the day in my life. Pois é, gente. É isso aí. Se quiser conversar comigo, entra lá no meu Instagram. Já passei pra vocês, né? Arroba Elias Marcelo 360. Vou ver se mais tarde eu gravo um outro vídeo, apresentando alguma matéria pra vocês. Agora eu vou levantar. Ver se eu tomo aquele cafezinho. Hum, delícia. Né? Ô, minha irmã, vontade de dormir de novo. Mas o jeito é levantar, né? Beijo pra vocês, minha gente. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.